O amor de graça vem, quando se ama também Marinheiro eu fui assim, me buscar no oceano Percebi que me perdi de mim Me encontrei na luma, diamante, a lápida Segue mudo pelo mundo, mas ouvindo a minha mente Desenhei um plano, amar de verdade Áurea viva e cintilante, pele seca no jardim Me criei em chafariz e gritei no alto-falante Se você visse de perto, seria certo Você veria os meus defeitos Eu estaria nu, feito onça-pintada Pintada na parede de um quadro de bar O amor pode te machucar O amor pode te machucar E também curar Eu estaria sempre um cadro de bar A CIDADE NO BRASIL